Neymar, sabia que faz um ano que você foi titular pela última vez na Liga dos Campeões contra o Estrela Vermelha, a sua volta demorou, chegou e chegou bem, né? Que jogo você fez? Estou muito contente, muito feliz pelo jogo de hoje. Estou voltando, estou quase alcançando a minha forma física 100%, então estou muito feliz por ter ajudado a minha equipe com passes, com gol, enfim, com todo tipo de ajuda. E é seguir assim, seguir assim com essa mentalidade positiva para que a gente possa cada vez mais crescer e melhorar. Sabe que desde 2013, quando você estreou na Liga dos Campeões, você fez gol e assistência em nove jogos diferentes. Só o Messi e o CR7 fizeram melhor, o Messi com 10 partidas e o CR7 com 11. Isso mostra que você está em outro patamar na Liga dos Campeões? Eu fico contente de alcançar esses números, né? São dois grandes jogadores que acho que dispensam comentários. Cristiano, por sua grandeza, por seu esforço e seu talento, se fez grande. E o Messi, por seu talento natural, por ser um jogador fora do comum, para mim o melhor de todos. E estar junto com eles ali, para mim é uma grande honra, fico muito contente, só diz que eu estou no caminho certo, que eu venho fazendo as coisas bem. Então espero ajudar, continuar ajudando a minha equipe com muitas assistências e gostos também. Bom, você terminando o ano dessa forma, o que fazer para 2020 ser o ano do Neymar? Olha, a única coisa que eu tenho que fazer é estar dentro de campo, que é onde eu consigo me defender de todas as críticas. Porque quando eu jogo, acho que não tem discussão, não tem crítica, porque todo mundo sabe do meu potencial e eu sei do que eu posso fazer ali dentro de campo. e eu estar ali, me preparar, me cuidar o máximo para que eu possa estar em campo e ajudar a minha equipe. Você sabe que chamou a atenção, eu estava ali atrás, na hora que você deu a bola para o pênalti, para o Cavani bater. Qual foi o momento que você tomou essa decisão? E você sabe que isso é uma forma também de se reconciliar com uma parte da torcida que ainda estava pegando no seu pé? Não, eu não fiz isso para reconciliar com ninguém. Sim, o primeiro pensamento é no grupo, é na equipe. Acho que o individualismo no futebol não cabe, porque se eu quisesse isso eu jogaria tênis, eu jogaria sozinha. Mas é futebol, então todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar bem. Eu acho que o Ed precisava disso. E faltava ele fazer um gol, e todo atacante gosta de fazer gol. Então ele fez um gol, a gente ficou super contente, eu fiquei super feliz. E todo mundo foi para casa contente, então esse é o mais importante. Acho que esse é o caminho da nossa equipe. A gente está cada vez mais crescendo, buscando melhorar, e é isso que importa. A gente está ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, tem muita gente querendo saber também a sua opinião em relação ao Mundial de Clubes, porque tem amigos no Liverpool e amigos no Flamengo. Para quem você vai torcer na final do Mundial? Se eles se enfrentarem, né? Olha, é, espero que seja essa a final. Tenho amigos dos dois, é bem difícil, né? Firmino, Fabinho e Alisson são grandes amigos. Ali tem o Gabriel, Rafinha, Felipe, Diego, enfim, entre outros também que estão no Flamengo. Mas eu acho que vou ficar com o time brasileiro. Vou ficar com o Rengão, porque eu sou brasileiro, e espero que eles possam terminar esse grande ano, fechar esse ano com chave de ouro, né? Porque fizeram história já, e espero que possa continuar fazendo e se consagrar campeão mundial. Você recusou muitas propostas antes de sair do Brasil para vir para a Europa. E se você pudesse dar um conselho para o Gabigol, que hoje ele tem a possibilidade de ficar no Flamengo ou de voltar aqui para a Europa, o que você falaria? Olha, é uma pergunta muito difícil. Eu acho que qualquer conselho que eu vá dar, ou outra pessoa vá dar, é diferente. Porque você tem que estar na pele da pessoa, você tem que estar no pensamento dele, no que ele quer, no que ele projeta para ele. É um menino que eu gosto muito, a gente já jogou no Santos junto, jogamos nas Olimpíadas. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. E outro dia eu conversei com ele sobre isso, eu espero que ele seja feliz, independente da decisão que ele venha tomar. Foi o que eu falei, você tem que estar feliz, tem que estar com o coração em paz. Porque futebol ele tem para jogar em qualquer lugar do mundo. Então eu acho que dando oportunidade, dando crédito para ele, confiando no que ele pode fazer dentro de campo, eu acho que qualquer time, o Gabriel pode jogar. Agora, rapidinho, só queria falar da sua comemoração, sua nova comemoração que muita gente falou, ah, está pedindo para a torcida ficar quieta. Você pode explicar ao pessoal o que é? Vocês já falaram, outro dia vocês postaram uma... Eu não postei nada. Não, esporte interativo, postou uma foto aí falando que eu estava querendo provocar alguma coisa, mas eu não estou querendo provocar nada. Eu respondi vocês ainda no comentário, ainda dei uma pancadinha em você, porque vocês só querem polêmica com o meu nome, para com isso. Isso é a comemoração entre eu e alguns amigos, é a minha nova forma de comemorar, é uma forma de esquecer o lado de fora, falar menos e jogar mais, isso é o que é o mais importante. E aí E aí E aí O que é isso?